Música Fala galera, beleza? Imperios aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3, Reaper of Souls Curiosidades da BlizzCon 2016 Galera, é o seguinte, vocês já devem ter visto nessa delícia de thumbnail, meu Deus do céu galera Que, cara, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, o link vai estar na descrição desse vídeo Entrem no link e tirem suas próprias conclusões galera Seguinte, ontem à noite de madrugada, por volta das 4 da manhã Tá, no caso de hoje à noite, é, hoje de madrugada, às 4 da manhã Vazou no site da Blizzgear Story duas imagens Duas imagens, tá, de que a gente vai estar vendo na BlizzCon 2016 entre sexta-feira e sábado E o que são essas imagens? Como vocês estão vendo na telinha aí, uma dessas imagens é do Necromancer feito por John Muller John Muller, não é, John Muller, que é o novo diretor de design da Blizzard Trabalhando na franquia do Diablo 3, ok? É, vocês estão vendo... Não tem gasguei, porra Vocês estão vendo que as características dessa artwork estão muito parecidas com as do Diablo Beleza? E temos duas versões, o Necromancer feminino e o Necromancer masculino Então, o que que isso quer dizer, cara? Que muita coisa tá fazendo ligação, cara, muita coisa tá tendo ligação O Shul primeiramente, pessoal, ele foi lançado no Heroes of the Storm Depois saiu a skin de Amazona pra Nova Depois, o Shul, os Necromancers são citados no livro do Tirael Do Paraíso Celestial Agora veio as asas da Andariel Veio o pet do Diablo E... galera Temos também a teoria do Diablo 3 Realm of Evil Que no caso é o novo possível nome da expansão Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter um... vai criar um Hyper muito em cima disso Por quê? Porque, cara, não é possível Isso vazou no próprio site da Blizzard ontem de madrug... hoje de madrugada às 4 da manhã, cara Durante o campeonato... durante a Copa do Mundo de Overwatch E a segunda foto, pessoal, que foi vazada Foi a foto da Sombra Entendeu? Feita por uma diretora de artes também da Blizzard Que eu não me lembro o nome E... então, cara Temos muitas chances, galera Temos muitas chances... Temos muitas chances mesmo do Necromancer vir nessa próxima expansão Cara, isso aqui provavelmente já não deu na cara Falando, galera Isso daqui... a gente vai ter sim uma próxima expansão E vai ser anunciada nessa BlizzCon Eu sei que é muita coisa Eu sei que é muito improvável disso acontecer É muito Hyper que a gente tá botando em cima Mas, cara, vamos pensar positivo, galera O John Muller... é o John Muller É o novo diretor de artes do Diablo 3 E ele postou isso daqui Na verdade, ele não postou isso aqui Vazou no site da Blizzgear Story, beleza? O link na descrição foi... Isso aqui foi compartilhado pelo DiabloFans O link vai estar na descrição desse vídeo pra você ver direitinho com o que que escreveram lá Tem um texto em inglês falando direitinho sobre essa imagem E... é isso, pessoal O que eu queria trazer pra vocês hoje é essa informação sobre o Necromancer, tá? Lembrando que... Se pá, hoje a tarde a gente vai estar fazendo uma live Batendo um papo sobre isso Fazendo algumas especulações Mas... é quase certeza, galera É muita coisa vazando Vocês sabem que quando chega perto da Blizz... da BlizzCon Muita coisa sai Entendeu? Ano passado vazou coisa sobre o Legion Vazou coisa sobre o Overwatch É... O cara ano passado falou que esse ano a gente iria loucura Os fãs de Diablo iriam uma loucura Então acredito que começou Beleza? Eu acredito que realmente começou, galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E não deixem de clicar no delicioso link dessa descrição Pra vocês verem um pouquinho mais Sobre essa belezinha de artwork do Necromancer Beleza? Lembrando que o texto está em inglês Basta você utilizar um translaser Que você consegue entender perfeitamente o que está escrito lá Ou se não, se você for manjador de inglês Você também pode entender sem o seu translator Beleza? Um grande abraço do Impérios Get Hyper, galera BlizzCon 2016 Sexta e sábado A partir do dia 4 Finalizando no dia 5 Belezinha? Aquele abraço E lembrando Se inscreva no canal E curte o vídeo Pra você se manter informado sobre Diablo Belezinha? Vou tentar trazer novidades da BlizzCon pra vocês aqui O tempo inteiro Durante sexta-feira E no período da tarde No sábado Beleza? Aquele abraço Valeu Falou Tchau Tchau E fui Bom galera Este foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo E se inscrever no canal Beleza? Você vai estar me ajudando muito Beleza? Aquele abraço do Impérios E pessoal Não deixe de acompanhar minha stream também Beleza? Twitch.tv Barra Impérios Todos os dias Todos os dias A partir das 17h30 da noite Da tarde Da noite A gente tá online Jogando Diablo 3 Overwatch World of Warcraft E alguns outros jogos Indies também Beleza? Ou qualquer outra coisa aí Que a galera pedir pra gente jogar A gente tá jogando Beleza? Então Não deixe de se inscrever Aquele abraço Valeu Falou Tchau Tchau E fui Tchau